A Feira do Livro de Reguengos de Monsarás está a decorrer até o próximo domingo, 25 de março, na Praça da Liberdade. O certame está aberto ao público diariamente entre as 10 e as 23 horas e cerca de 11 mil livros provenientes de mais de 20 editoras podem ser adquiridos nesta iniciativa organizada pelo município local. Apesar de consciente dos efeitos da crise nas carteiras dos portugueses, o autarque de Reguengos, José Calisto, mostra-se confiante no sucesso do evento. Se sabemos as dificuldades que vivemos, as expectativas são fortes porque apostamos neste evento, vemos o estado em que o espaço está, cheio de pessoas, é esse o nosso objetivo e naturalmente que apesar desta crise acho que se deve fazer um esforço na cultura e um esforço em deixar uns milhares de livros, como foi o ano passado, na Casa das Pessoas. Foram quase 2.500 livros vendidos, portanto são alguns milhares de pessoas, são alguns milhares de visitas e mais importante do que as pessoas é de facto os livros que daqui saem e que passam a ter dono a partir do momento em que as pessoas vêm à feira, a preços muito mais simbólicos naturalmente do que se fossem nas livrarias. De acordo com a organização, os números relativos às vendas e à influência de público apurados até à passada terça-feira parecem ir ao encontro das expectativas do Autarca. É que em apenas 4 dias, dos 9 de duração do certame, foram vendidos mais de 1.500 exemplares, ou seja, mais de metade do que em toda a edição do ano passado. A Programação Cultural da 16ª edição da Feira do Livro de Regengos de Monsarás